Oi 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 Bela Rêz começou vídeo aí cara gente hoje eu vou levar palhaço bonzinho palhaço confado para a gente comer lanche na onde que não vai levar o palhaço bonzinho para o McDonalds eu também quero ir ai eu também é a gente tá achando que o palhaço bonzinho tá com a roupa do McDonald's gente a A hora que a gente chegar lá, a gente vai ver a reação das pessoas lá. Tem medo de palhaço? Tá com medo de palhaço? Não quer nem oi na frente mesmo. Tá com medo de separaçãozinha. É bom ter medo mesmo. E aí, amor? Segunda volta da Tamisa, um caminhonetão novo dela. Vamos pro McDonald's, que vai ser a primeira vez que vocês vão no McDonald's juntos, hein? Bonito. Olha lá. O Palhaço Malvado nunca foi, nem no Burger King. Quem foi no Burger King? O Palhaço Malvado já levou no Burger King. Você já comeu o Burger King? Você acha que não? Acho que não? Hum... Então tá. Então vamos embora, então. Acelera aí, Dona Tamisa. O Palhaço Malvado tá impressionado com tudo, gente. Olha o tanto de prédio que tem aqui nessa região. Tem prédio que ainda tá fazendo. Tem. Muito prédio construído. E ali tem um banheiro. Não é banheiro, não. Quase ideia, meu irmão. E aqui é o McDonald's. Galerinha, nós vamos dar pé. Hoje não vamos no Drive, não. Nós vamos comer lá. Bora lá, então? O papai tá organizando ali pro palhaço bonzinho. Pera aí, filha. Três dias depois... O homem do McDonald's de verdade tá aqui, ó. Ó a roupa do McDonald's. Tem lanche de salada. A gente quer escolher um lanche pro palhaço, hein? Vai, palhaço bonzinho. Olha ali, palhaço malvado e escolhe aquele. Aquele? Aquele combo? Não, ele vai chato. Vai chato, vai chato, vai chato. Hum... Hum... Pra quem que a gente pede? Pra você? A gente vai querer... Eu quero um desse aí, ó. Olha lá. Dois desse. Olha lá. Dois desse. Nossa, o picante. É um desse daí de frango. Fiquei bacon. E esse aí que apareceu. Vamos ver. Esse aí, ó. É esse, amor? Não, é o outro. É o Big Taste Big Bacon, né? É. Deixa eu ver se é com bacon mesmo. Parece que eu não gosto de bacon. Você não gosta de bacon? Deixa eu ver se era com bacon. É esse, amor? Big Taste Turbo Bacon. Picanha Shedder Bacon. Não, não é esse, não. Pera aí, que é uma paciente novo. Picanha Shedder Bacon? É. Hum... É esse, olha lá. Um desse daí, ó. Big Style. Big Tite. Um desse. Não queria nem falar. É Big Tite? É, um Big Teste. 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 Ah, e o meu é esse? Ah, esse é o quê? É esse. Dois desse aí, então, ó. Assim. É formato da gordura? É tudo médio. Ah, não pode ser só o lanchinho que são dois cones? É, pode ser um combo. É, pode ser um combo. Tudo zera coca, tá? Zera? Zera coca. Não, não, não. Deixa eu ver. Isso. Vai ter... Não, vai ter que tirar. Como é que tá aí? O que vocês estão vendo aí? É do Sonic. Eu queria pegar esse daqui de estilo. O papai nem sabe. Isso aí tem que comprar, eu acho, filho. Eu queria pegar... Não, tem que colocar moeda. Deve ser bastante moeda. Ah, deve ser bastante moeda que você tem que colocar aí. Palhaço bonzinho, o que vocês estão achando? Do McDonald's? Dinheirinho. Dinheirinho pra doar. Dinheirinho pra doar. Tina, vamos sentar aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Qual que você quer, filha? Quero. Isso, McLanche Feliz. Pode ser de uva. Hummm. Nossa, amor. Só não tome no McDonald's. Ai, eu não vou comer, não. Porque eu vou... Você não vai? O meu não vai. Ai, deixa eu ver então que eu coloquei dentro. Nossa, tem um parquinho! Mentira! Aqui tem um parquinho. Nossa Senhora! Olha lá o palhaço bonzinho, já tá lá dentro. Palhaço bonzinho, cuidado de estragar sua roupa. O que você tá fazendo aí, palhaço bonzinho? O que você tá fazendo aí? Cuidado aí, galera. Cuidado aí, cara. Gente! Vai! Nossa! Eita! Pai, aqui tem meu lanche, batata frita e meu cerveja. E aí, o palhaço bonzinho? O que que tem aí? Muitos lanches. É? E aí, palhaço bonzinho? Tem um manuquinho. Muito refrigerante. Vamos embora então? Vamos já, tchau pra galera. Vocês são legais, viu? Próxima vez eu venho aí de dinossauro. Gente! Gente! Ai, gente amiga! Gente! Bora, bora, bora! Vai, 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 vai! Vamos, 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 que eu tô com fome. No meu eu tenho lanche, batata frita, o suquinho e também tem da Doni. Hum! Da Doni. Que delícia! Vamos pra casa. Esse daqui da nos irmãos ficou muito lindo, gente. Eu amei! Vamos ver se a gente consegue fazer uma foto aqui, ó. É, pois é. Ah, que ficou legal, hein? Eu quero vocês bem aqui, ó, que o papai vai fazer a thumb desse vídeo bem aqui, ó. Duas horas depois. Bom, galera, agora deu tudo certo. Agora você quer encabear? Hum, nós vamos... Como é disso? O meu achei salada. Ai, não se engana, não. Igual você vai falar pra mim, hein? É um lanche de qualquer forma. Você quer tá... Senhora, hein? O palhaço bonzinho, ó. Tem bem de salada. Nossa, o palhaço bonzinho, você pegou igual o meu. Será que ele tem o mesmo gosto, cara? Quase ideia, meu irmão. Olha só. Upa! Ai, galera, que beleza, hein? Já tá comendo ali, já. Batata frita. Que bonita. Dá esse aqui, amor. Minha batata frita tá caída. Dá pro palhaço bonzinho aqui, ó. Olha, eu olhando aqui, ó. Ai. Deixa você achar. Gostei daqui, hein? Ai, uma batatinha pequenininha. Quem tá com fome? Eu. Eu também. Vamos pra casa e vamos comer. Chegamos em casa. Vamos lá fora. Ó, só vamos abrir esses lanches aí. Nossa, nós estamos com muita fome, gente. Vamos ver como é que é esse negócio desse lanche aí. O suco. Ai, ele tem batata. Nossa. É batata. Nossa. Nossa, olha o tanto de batata aqui. Vi, ó. Olha isso aqui. Um. Dois. Três. Olha. Nossa, que lanche legal. Do palhaço bonzinho. Do palhaço malvadeiro de frango, então é esse? Do palhaço bonzinho. Olha o peso. Olha o tamanho do lanche do palhaço bonzinho. É bom? Tem que dar uma mordida, então. Vamos ver, amor. Olha, tá com fome. Tá com fome. Meu Deus. Tá certo esse aí, palhaço malvado? Vamos ver esse aqui. É o meu. Vamos comer, então? E qual que é o seu, amor? Não, o meu eu não sei. Eu acho que é um... Deve ser esse aqui. Tudo igual? Meu é esse? Deixa eu ver. Tudo igual. Não. Não. Ah, só esse aqui mesmo. Com creme no estilo aqui. Eu e o meu pai. Exatamente. Bom, gente. Vamos experimentar o McDonald's. E aí, depois, no final, sabe o que que vai ter? Sobremesa de sorvete. Gostaram do palhaço malvado do palhaço bonzinho? Legal, né? Pensa, galerinha, aqui agora. Pega pra eles comentarem pra gente levar o palhaço malvado do palhaço bonzinho em outro lugar legal. Qual? Não sei. Pra eles comentarem aqui. Então, dá tchau pra galera. Se você gostar do vídeo, beijo. Que gostaria de me deixar o outro vídeo. Tchau. Vamos comer. Tá, então. Cagado de fome.